Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos! A plenária de mobilização da Unidade Popular pelo Rio Grande do Sul contou com uma participação especial. Juntamente com militantes do PT, PSB, PCdoB, PR e PPL, o ex-governador Alceu Colares fez questão de ir até a Casa do Gaúcho levar seu apoio a Tarso Genro e Beto Gril. A Dilma é o continuismo transformador e social deste país e o Rio Grande não pode deixar de estar à frente desta revolução pacífica. Ao chegar ao encontro, Tarso Genro foi recebido com alegria pela militância e agradeceu a grande mobilização formada já no início da campanha e destacou a importância do apoio de Colares. A tua postura política altaneira, respeitosa das suas raízes, nos dá uma lição para a esquerda gaúcha e para a esquerda nacional. Isso significa a nossa capacidade de criar uma nova direção política para o Estado, uma nova transformação da unidade popular e democrática que vai ensinar, inclusive, o futuro do país. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos com Tarso, Governador.